Olha, quem frequenta o Parque Gerivá em Goiânia percebeu que o lago ali do local está secando. Natália Mendonça vem ao vivo com a gente pra falar um pouquinho sobre isso. A situação aí, né, Natália, na região aí da fama, a gente já consegue ver atrás de você um pouquinho ali da borda do lago que tá aparecendo. Isso é por causa do tempo seco? Bom dia pra você. Oi, Manuela, bom dia pra você e principalmente pros moradores aqui da Vila São Luís, você disse bem. Quem fica aqui pertinho da fama, Avenida Bernardo Saião, o pessoal passa aqui e muita gente entende que pelo menos uma vez por ano isso aqui vai acontecer. Estamos num período de seca, mas esse é um lago artificial, o pessoal da AMA, né, da Prefeitura de Goiânia, tá fazendo essa limpeza, tratando, cuidando desses lagos dos nossos parques. Eu tô aqui com a Vanessa, que é bióloga da AMA. Vanessa, esse período do ano acaba sendo um período ideal pra fazer esse trabalho, né? Bom dia. Bom dia. Exatamente, né, é a época que as águas baixam, né, que a gente tem mais acesso a esse sedimento que é depositado no fundo dos lagos e que facilita o nosso trabalho. No caso deste lago aqui, será feita a troca dessa manta, porque a gente já percebeu que tem um desgaste natural do tempo, então a gente deixa a água baixar o máximo possível pra fazer a troca. Além dessa troca da lona aqui, por exemplo, desse lago que é um lago artificial, o que mais vocês costumam fazer nesses parques? O que é trabalho da AMA? Toda a manutenção do parque, do lago, né, desde a retirada de matéria orgânica, que seja aquelas algas que se criam ali por conta desse depósito, né, e a limpeza desses sedimentos que vem com a água, da chuva e a troca da manta, igual nesse caso aqui. E aí a gente já fica, já passa esse alerta, principalmente os moradores. A gente tava aqui, você vê que chega um morador, ah, tá baixo, o outro já vem, não, eu entendo que realmente é por causa desse período. É normal isso acontecer, isso já é esperado? É normal acontecer, porque nós estamos numa época de seca, o volume do lençol freático, ele abaixa, né, estamos numa área que é totalmente impermeabilizada, então a gente espera chegar ao máximo que esse nível abaixe aqui pra gente fazer a troca dessa manta. E aí acaba sendo um trabalho anual, todo ano, nesse mesmo período, acontece esse trabalho? Todo ano, nesse mesmo período, é época de manutenção nos lagos. Excelente, obrigada, viu, Vanessa, pelos esclarecimentos. Ô, Manu, os moradores aqui da região gostam muito desse parque, o pessoal vem aqui fazer caminhada, a gente tava vendo alguns brincando com o cachorrinho aqui, vem pra dar aquela esparecida logo no comecinho da manhã. E tem que entender que é nesse período do ano que a água realmente dá uma baixada, depois vai voltar ao normal, e é o momento em que o pessoal aproveita pra fazer aquela limpeza, fazer a manutenção, e aqui nesse caso vai ser trocada toda essa lona pra manter a qualidade do solo, de tudo que existe aqui, viu? É, Natália, é muito importante esse trabalho, né, esse monitoramento feito por parte da Agência Municipal do Meio Ambiente, e é muito importante que a gente, nós todos, toda a população, tenha consciência de que é preciso economizar a água, gente, tá? Economizar a água, a gente sabe que é bom, né, lavar a casa toda, é bom lavar a garagem, é bom lavar o quintal, mas tenta usar um pouquinho menos de água, faz isso uma vez na semana, varre, passa um pano nos outros dias, né? Até, pelo menos, a gente passa, na verdade, o ideal é essa consciência pro resto da vida, né? Mas em períodos mais críticos, em que a gente tem o nível mais baixo dos reservatórios, né, dos lagos, dos rios, como a gente tá vendo aí na imagem, a Natália tá mostrando, a gente tem que ter mais cuidado, senão vamos enfrentar um racionamento. E mais do que isso, né, a gente não tem que pensar nos dias difíceis só, a gente tem que pensar que daqui pro futuro a tendência é só piorar. Então é preciso uma mudança de comportamento definitiva, até pra gente servir de exemplo pra essa nova geração. Obrigada, viu, Natália? Que dó, né, gente? Uma judiação de ver isso aí. Olha lá, os bichinhos tadinhos, sofre com isso, né? Ô, judiação!